E nesse período de férias, calor e praias lotadas, é preciso cuidado, muito cuidado, principalmente com as crianças, né? É tanta gente na areia que num simples descuido elas podem simplesmente desaparecer. Em Vitória, é uma iniciativa tentar acabar com esse problema. São pulseirinhas que estão sendo distribuídas pelo Salva Vidas. Elas ajudam na identificação dos menores que se perdem das famílias. Com esse sol a pino e o calor que faz em Vitória, não tem jeito. As crianças vieram pra Curva da Jurema se divertir. E tinha meninas sendo enterradas na areia, meninos brincando de pique e várias crianças no mar. Mas antes delas correrem pra água, os guarda-vidas colocaram essa pulseirinha, que serve pra identificar as crianças caso elas se percam. Identificação pra poder ajudar, né? A mãe do Arthur gostou da iniciativa. Muito importante, porque a gente às vezes, assim, fica um pouco desapercebido, né? Fica de olho, mas um minutinho só que perde a atenção, as crianças vão brincar, né? Pega outra criança e vai brincar em outro lado. Mas é muito importante mesmo. As pulseirinhas são usadas pra trazer mais segurança pras crianças que estão nas praias. Em cada posto de guarda-vidas há uma pulseirinha de uma cor diferente. As crianças, então, colocam essas pulseirinhas e caso elas se percam, quando um guarda-vidas localizar a criança, vai saber pela cor da pulseirinha, perto de qual posto os pais vão estar. E aí, o guarda-vida traz ela junto com os pais novamente. Em Vila Velha, 273 crianças se perderam neste ano. A Prefeitura, em nota, informou que orienta que os pais coloquem pulseirinhas com telefone de contato nas crianças. Na Serra, 133 meninos e meninas se perderam. Para o secretário de Segurança Urbana da capital, as pulseirinhas são importantes para a segurança das crianças neste verão. Principalmente em praias muito cheias, as crianças, elas perdem noção de localização, elas não conseguem depois achar onde está o pai, a mãe, seja numa barraca, seja na própria alia. Então, é importante dar essa atenção aos baixinhos, não descuidar, para que não tenham tristeza aí do antiverão. E a Natália sabe bem que é preciso ter estes cuidados. Até porque ela veio com toda a família para a praia, junto com várias crianças. Olhou, piscou, você já não vê mais. Não tem jeito. Criança é assim mesmo, mas é muito bom. Isso faz parte. E aí